Na posição vertical, sua mesa fechada e travada. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o fluxo, coloque-a no seu rosto, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Se estiver acompanhado de uma criança ou alguém que necessite de ajuda, coloque a sua máscara primeiro antes de ajudá-lo. Caso seja necessário, luzes de emergência ao longo da cabine, no piso e no teto, indicarão o caminho para oito saídas de emergência, assim localizadas. Duas portas na parte dianteira, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte traseira. Cartões com instruções de segurança encontram-se nas bolsas da sua frente. Use os coletes de salva-vidas, se necessário. Em caso de pousar água, retire e leve-o para fora da aeronave. É um bom voo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.